Eu chorei Todo mundo tá notando Minha vida transformando Eu chorei O meu pranto tá inundando E toda a água doceana Eu amei Só a lua companheira Pro meu pranto decifrar Eu amei Coração bate em silêncio Pede a Deus pra melhorar Tanto amor Tanto amor Deixa estar O tempo é um mestre Pro teu choro enxugar Deixa estar Devagar Deus dá uma força As coisas voltam pro lugar Já amei Como você tá amando Todo mundo amou um dia Já chorei Como você tá chorando Já vivi essa agonia É o amor É o amor É o amor Eu vivo contando as estrelas do céu Tentando esquecer esse amor me fez réu Eu tô tão perdido Eu ando sozinho Procuro um carinho pra me completar O amor quando chega não dá pra evitar Você tá na fase aprendendo a amar Eu tô tão preocupado Eu tô do teu lado Não é tão ruim É o amor Eu chorei Todo mundo tá notando Minha vida transformando Eu chorei O meu pranto tá inundando Toda a água do oceano Eu amei Eu amei Só a lua companheira Pro meu pranto decifrar Eu amei Coração bate em silêncio Pede a Deus pra melhorar Tanto amor Tanto amor Deixe estar O tempo é um mestre Pro teu choro enxugar Deixe estar Devagar Deus dá uma força Essas coisas voltam pra um lugar Já amei Como você tá amando Todo mundo ama um dia Já chorei Como você tá chorando Já vivi essa agonia É o amor É o amor Eu vivo contando as estrelas do céu Tentando esquecer Esse amor me fez réu Eu tô tão perdido Eu ando sozinho Procuro um carinho Pra me completar O amor Quando chega Não dá pra evitar Você tá na fase Aprendendo a amar Só tenha um pouco Mais de paciência O amor Nem ciência Consegue explicar Me desculpe se eu chorar Não se preocupe Vai passar Eu sou muito menino Mas calma que a pressa É amiga do azar Nunca pensei sofrer assim É tão normal Confia em mim Mas tô tão preocupado Eu tô do teu lado Não é tão ruim Me desculpe se eu chorar Não se preocupe Vai passar Eu sou muito menino Mas calma que a pressa É amiga do azar Nunca pensei sofrer assim É tão normal Confia em mim Mas tô tão preocupado Eu tô do teu lado Não é tão ruim É o amor Oh 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 Oh